Um elefante trombudo Trouxe na tromba a trompa Trouxe na tromba a trombone Trouxe na trompa A trombeta Sara, o que será que há no sul da Sara? Será seca? Será serras? Será sábios? Será sala? Será sapos sujos que há no sul da Sara? Sara, ou não será? Sara, o que será que há no sul da Sara? Sara, o que será que há no sul da Sara?